Tem medo de aranha, não? Não, cara. Tem medo de bicho nenhum, não. Quais centímetros de aranha? Quinze centímetros? A tamanho do meu p***. Fala, galera. Começando mais um Tudo Menos Bolas Semana. E aí, craque Neto, tá tudo certo? Nossa, maravilha, cara. Vamos lá. As notícias que bombaram na internet durante a semana. Deu ruim. Filha de Gugu Liberato tem carro guinchado nos Estados Unidos. Por quê? O que ela fez? Na verdade, a bateria acabou. Qual o problema de um carro da filha do Gugu ter sido guinchado porque acabou a bateria? Não vejo nenhum problema. A única coisa... Pensei que era uma coisa, que ela tinha estacionado em lugar errado. Não fez nada errado. Por senão, ela tinha que ter ligado pro seguro lá no estado. O seguro vai lá e... E faria uma chupeta, né? Anitta é artista musical com mais seguidores no Instagram. Você que sempre elogia o artista. Eu sou fã dela, cara. Eu li o livro dela. Eu acho que essa mulher é uma mulher excepcional. Eu acho que é das mulheres mais arretadas que tem. O livro que é do Léo Dias, né? É, então. Só que essa menina, ela é f***. Ela vai pros Estados Unidos, está em Miami. Vai em inglês, parecendo um fantástico, cantando a música em inglês. Canta em espanhol, canta em inglês. Não, é menina incrível, se f***, velho. Na verdade, eu acho ela uma das maiores artistas do mundo, é a Anitta. Fora que é linda e maravilhosa. Isso pra você, né, Tessal? Pra mim, pra mim. Pra mim e pra muita gente, vai. Tessal, a gente tá falando de outras coisas. MSN, caminhão de cerveja invade casa nos Estados Unidos. Pô, imagina um caminhão de cerveja. A verdade é se pudesse ter invadido a nossa casa, né, ultimamente, né? Qual que foi a marca? Heinecker e Budweiser. Budweiser. Budweiser é a cerveja que mais toma lá, né? É, lá. Que aquela que toma aquelas grandonas também, né? Isso, de litrão. De litrão, né? Não sei se lá tem de litrão, você sabe? Se tem. Da Budweiser, eu não sei se tem. Da Heinecker tem. Da Heinecker tem, daqueles cinco litros, né? Aí o caminhão foi, o pai invadiu a casa. Eu acho que a Budweiser deveria dar várias geladeiras... De cerveja. De cerveja, fazer uma casa tipo Budweiser, pro rapaz. Iggy, homem constrói quarto para gato embaixo da escada. Não é um pouco de exagero? Não. Por quê? Pra quem gosta do bichinho... Não, sabe por quê, não é? Pô, às vezes... Pô, olha só que bonito que tá. Bonitinho, né? Tem o tapete, tem lá o iPad do gato. iPad do gato. Tem o iPad, eu vi lá o iPad. Tem a foto do gato. É o mesmo gato seu, olha lá. É a Chanel, pô. É a Chanel, olha lá. Mas é legal, pô. Você tem que ter o espaço. As pessoas, às vezes, não tem o espaço suficiente em casa, né? Pelo menos pra ele ter. Tem a cama dele do c****, as bolinhas ali do lado. Pô, sensacional o que o rapaz fez. Mulher que esperava sete filhos, dá luz a nove bebês no Marrocos. Esperava sete. Tava tudo... Tudo levava a que que eram sete. Surgiram nove. Futebol de sete, hein? Rapaz, nove filhos de uma vez só, você aguentava. Você que gosta de criança. Eu aguentaria, mas aí tem que ver a situação financeira dela, né, irmão? Tipo assim, são nove mamadeiras. São nove fraldas todo dia. São, se não for, nove berços. Cinco meninas e quatro... Aí, ó... Pô, é muita coisa. Aí você tem nove planos de saúde. Nossa Senhora. São nove... É nove... Nove tudo. Nove tudo. Então, é nove tudo. E aí, às vezes, as pessoas ajudam só, tipo, nasceu, ajuda. Mas a sequência da vida... É dura. A gente espera que possa ser... Ter ajuda do governo, ajuda das pessoas. Eu não sei qual a situação financeira dessa mulher e do marido. Ter nove filhos, cara... É duro pra... Pra qualquer pessoa que tenha dinheiro, velho. Porque você ter filho, você tem que ter dinheiro. Antes de ter amor, você tem que ter dinheiro. Veículo com dívida de 123 mil e um reais. É aprendido. Então, sabe o que acontece? Um veículo desse, ele já tava tão... Que pra ele passar 60, 80, 90, 100, tudo bem. Certo? Certo. Eu não sei se é isso, entendeu? É... Não sei... Você sabe, será que... Se ele não pagou as multas, ele não licenciou o carro. Não, não tava licenciado há muito tempo. Então, óbvio, você não tem... Desde 2015. Então, se você... 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. São sete anos, ele ia 200 por hora, 300 por hora, 400 por hora, sem fazer nenhum tipo. Ele tinha multa de sinal vermelho, conversão proibida, recusa em fazer teste do bafômico. Lógico, por quê? Porque ele não tem documento. Então, quando ele teve o recuso do bafômico, o carro dele tinha que ser vinchado. Tinha mesmo. E foi? Não foi. Então, alguma coisa aconteceu de errado. Pois é. É esse carro aí que tá na foto? É esse carro, é. Esse carro aí não vale seis contos. Cinco contos. E aí, como é que fala? A multa é muito maior que eu... Não, essa multa aí é um carro meu, que é só. Pois é. Minas Gerais. Um vazão de aranhas gigantes. Nossa. Assusta moradores. Tem medo de aranha? Tenho medo de aranha, cara. A verdade é assim. O medo da aranha é se os meus filhos, se alguém em casa. Assim, tem que ver o que tá acontecendo, não. Por que que tá saindo essas aranhas, né? Pra não ter problema com as crianças. Tem um desequilíbrio da... né? Às vezes mata os... Ah, tem que ver se aí é perto de mata, se tão acabando com as matas. O que é a verdade. Pô, eu tava vendo 562 quilômetros de mata que arrebentaram com a Amazônia. Os caras falam aí no Amazonas, tá tudo certo. É como daqui no Rio de Janeiro. Porra, é mesmo. Raparam tudo. Será que pouca gente corria com as madeiras ou não? O registro de óbvios por Covid nas últimas 24 horas é o menor dos últimos 69 dias. Então, mas é o menor. Então, é porque fica aquele... É o menor porque tava com 3 mil. 3 mil e pouco, entendeu? O pessoal tá achando que o Covid acabou, né? Então, cara. Só que é muito. 914 pessoas morreram ainda. Quase mil pessoas. É muita coisa. Cara, tá absurdo, cara. E, de certa forma, o falecimento do grande Paulo Gustavo, ele deu uma identidade, né? Porque as pessoas normalmente, em lance dos números, não se apegam, né? O fato do Paulo, infelizmente, ter falecido, deu uma cara pra esse lance do Covid. Sim, o que ele deu uma cara foi o seguinte, que ele... Um monte de gente falou que ele não tinha problema nenhum. E, cara, ele foi e arrebentou. Ele não tinha comorbidade nenhuma. Ele tinha asma, mas tava já controlada. Ele nunca teve problema. E aí, você viu tudo que ele teve? Pô, tá louco. Cara, pelo amor de Deus. R7, italiana, recebe seis doses da vacina... Não, é... Então, essa aí, ó. Recebe seis doses da vacina Pfizer por engano. Isso foi um erro. Então, deixou de dar em cinco, né? As pessoas não sabem também que aquele... Você vê que... Que aquele ali pode vacinar cinco ou seis pessoas, né? Várias pessoas, né? E se você tiver só... Se tiver uma pessoa só ali, você perde as outras. É. E você deixa ele vacinar a gente, sacou? Eu, sinceramente, eu tô... Desiludido? Eu não sou pessimista, não sou. Mas com essa doença, eu acho que... Acho que a gente vai perder muita gente ainda, infelizmente. Então, Crack Neto, pede pra galera se inscrever no seu canal. Vamos lá, se inscreva no canal, youtube.gol.com.br, Crack Neto, por favor, é importante. A gente tá com bastante seguidores aí, falando de um monte de coisa legal, tá bom? Tem muita coisa boa aí, então, até semana que vem. Valeu. É, se tivesse algum... Qual é a aranha? Essa aranha é a barba. Deixa eu pegar um até que eu cabe agora. Você já mediu? Dá uma régua. Dá, o meu dá 15,5. 15,5 centímetros. Mole, né? Falou aqui de bem, cara. Né, Bosco? Ai, ai, mais aranha.